Fala galera mais um vídeo para vocês do meu canal Black 046 com mais um vídeo de gameplay Need for Speed Paygame Payback Episódio 12 eu agora estou com o meu Golf pintei ele de verde entendeu e vamos lá que a gente vai fazer algumas corridas vou até pegar aqui no mapa, eventos, estou aqui longe né um bem longe das corridas eu vou pegar essa corrida da minha noite já fiz por muita coisa repetida monche de mortos nós de mortos vai ser essa mesmo valeu é licença grande para mim né eu vou ter que correr até lá para gente então vamos embora Golf todo restrizado agora verde vamos ver como é que eu me saio eu acho que ai não ai não vou ter as rodinhas douradas no carro tem que entrar ali eu acho que Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Vamos lá. Cheguei na corrida, porque aqui eu nunca vi não. Que a corrida deve ser... Ih, falhei o maluco. Traz esse. Subaru. Ramba negra, meu cara. Ele vai já que vai... Ele já mete o pé, maluco. Desce tudo de novo. Vou voltar lá pra onde eu tava. Maneira que sai com as coelhas. Sai. Oh, que merda. O cara passa no cantinho lá da pista, tem areia. Areia sobe. Os efeitos são bem legais mesmo do jogo. Ok. Ok. Vamos lá. Vou botar uma bola, ó. Olha. Vou botar uma bola, olha. Vai lá. Eu tenho isso. Eu vou botar uma bola. não caí ele me passa cacei de novo ai estou descendo tudo que eu subi só uma freadinha que eu dei 1 minuto é 4 minutos falta que eu te meto chegamos lá ganhei valeu galera mais uma corrida fechada e mais uma vitória mas o objetivo eu perdi porque quando bota a aposta paralela eu sabia que ia dar ruim essa aposta paralela blocos de nitro vende pegar essa corrida aqui está perto na minha frente a corrida está bom galera eu acho que tipo assim as corridas agora estão muito longas tem que se locomover muito de um lado para o outro que acontece um jogo uma jogada três corridas no máximo quatro já dá 20 minutos entendeu então vou nem aceitar essa aposta paralela porque esse aqui eu não vou ganhar sempre pico olha o golfezão como ficou muito bolado botei os body kits ali atrás rebaixei rebaixei se eu não frear ele não para ele não para se eu frear ele faz drift sem eu querer aí aí tu perde tempo aí olha o tempo que eu perdi nas freagens uma curva enquanto isso o outro destaca o outro foi lá em uma frente aí fiquei preso todo mundo passou bonito né por causa do rajada do rajada foi o último também eu sou otário miserável tudo pertinho do outro aí me deixou de frente com o carro terceiro aí ganhei ainda não acredito segundo lugar o pensei que era primeiro aí é muito e 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 Tem até Neol, mano. Não entendi nada. É ali, pô. Ah, eu tinha que passar aqui que é 194. Tá bom, tá bom, galera. Eu vou encerrar aqui. O que acontece? As coisas estão muito longe. Fiquei muito longe do negócio. Também tem um negócio aqui de pegar os colecionáveis, locais, ó. Valeu? Vou ficando por aqui. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, dá o seu like, ativa o sininho para que você receba novas indicações. E me siga nas redes sociais. Está aparecendo aí embaixo o seu vídeo. BlackRJ046 para Facebook, Instagram e Twitter. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E fui, galera! Tchau, tchau!